Uma pessoa muito magoada disse assim, bispo, eu, no pior momento da minha vida, no momento que eu mais precisei, ninguém se preocupou comigo, por isso eu deixei a igreja. Na época, eu tinha sido abandonada pelo meu namorado, eu tinha perdido o meu emprego e as pessoas mais próximas, todas, se voltaram para o lado contrário, deram as costas para mim. Quando eu olhei, eu estava só, sozinha, e ninguém da igreja parece ter se preocupado com a minha dor comigo. Isso me deixou muito chateada e então eu saí da igreja. Eu quero lhe falar agora sobre o porquê é bom para você que as pessoas te deixem sozinha. Eu quero falar agora com você porquê a empatia nem sempre é bom, porquê o tapinha nas costas, porque se ninguém, aparentemente ninguém, te procurou no momento da sua dor, ou se preocupou, ou chorou com você, sabe, colocou a tua cabeça no ombro e falou para você, chora, e etc. Se ninguém fez isso com você, isso é a melhor coisa que poderia ter te acontecido. Eu vou lhe explicar porquê. Porque tantas pessoas ficam assim, amuadas, chateadas, quando elas têm uma expectativa de alguém, especialmente alguém da fé, alguém da igreja, ou alguém da família, não é? Um irmão, uma mãe, um pai, um filho, um parente, você espera de um amigo, porque nós esperamos mais dessas pessoas, as pessoas quanto mais próximas de nós, mais nós esperamos delas, não é isso? Eu vou lhe dizer agora porquê que Deus permite que você fique sozinho, abandonado, aparentemente, porque nem sempre é. Mas eu digo aparentemente porque às vezes você pensa que está abandonado, mas às vezes o simples fato é que ninguém pode fazer nada por você. Ninguém pode te ajudar, essa é a realidade. Ok? Eu vou lhe dizer porquê. A salvação é algo individual. Ninguém vai entrar no céu de braços dados com ninguém. Ninguém. Quando nós aparecermos diante do trono de Deus, nós não vamos aparecer com o pastor do lado, com os amigos da igreja, nós não vamos aparecer com a mãe, com o pai, com o marido, com um amigo, ninguém que vai estar do nosso lado e dizer assim, olha, eu conheço fulano, é uma pessoa legal, eu vim aqui e dou uma força para ela e tal. Não, isso não vai acontecer. Nós vamos prestar contas e aparecer diante do trono do Altíssimo sozinhos. A salvação é algo estritamente individual. Ou seja, nós respondemos a Deus sozinhos. E eu creio que Deus, para nos preparar para esse momento, nos permite passar por situações nesta vida em que nós sintamos isso na pele. Sintamos o que é estar sozinho, não poder contar com ninguém. A não ser com ele. A não ser com ele. Porque quando a gente não tem ninguém para contar, o que é que a gente faz? Ou a gente entra em desespero, ou a gente dobra os joelhos e clama a Deus, não é isso? Ou a gente vai para ele e fala, meu Deus, todo mundo me abandonou, ninguém me acudiu, eu só tenho o Senhor. A gente se humilha diante de Deus e fala, agora, Senhor, eu preciso de Ti. Apareça. Então, são estes momentos em que nós conhecemos a Deus, que nós aprendemos a depender de Deus. São estes momentos. Então, estes momentos, na verdade, apesar de muito difíceis, e eu já tive estes momentos, mas apesar de muito difíceis, estes momentos são os melhores momentos para forjar uma comunhão, uma dependência, uma aliança nossa com Deus, que nunca mais nós vamos esquecer, e nunca mais nós vamos sentir falta da ajuda de ninguém. Porque, no momento em que nós clamamos, Ele nos sustentou. Ele esteve ali por nós, como ninguém. Aliás, os homens e mulheres da Bíblia, todos eles, praticamente, você pode ver que tiveram este momento de deserto, de abandono, de que ninguém lhes ajudou, que foi só eles e Deus. Eles todos tiveram. deserto na Bíblia é uma coisa comum, não só com a questão geográfica do povo de Israel, da nação de Israel, como também espiritualmente. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus, quando esteve na cruz, o Pai o abandonou. Propositalmente. Não foi porque o Pai queria abandoná-lo. era porque Jesus precisava sentir, para tomar as dores de todos os desprezados e abandonados, Ele precisava ser abandonado. Então, na cruz, Ele orou e falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que o Pai virou o rosto e não pôde olhar para o seu filho, para que ele sentisse ali na pele o que era aquele abandono. para que ele pudesse, então, tomar as nossas dores. Então, quando a gente fala com Ele, Senhor, eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, todos me abandonaram, Jesus sabe, entende perfeitamente o que você passou, porque Ele foi abandonado pelos discípulos, Ele foi abandonado até pelo próprio Pai, temporariamente, no momento da cruz, como eu disse, para Ele sentir as dores que Ele estava carregando de todos nós, de toda a humanidade, de todos os solitários e abandonados, de desprezados do mundo, da história. Ele passou por aquilo, mas Ele venceu. Então, o salmista diz assim, No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. No dia da minha angústia, quer dizer, esse dia que todo mundo te abandona, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Ou seja, na angústia, o salmista derramou-se diante de Deus. Então, aquele momento de abandono, de aflição, foi o que o empurrou para clamar e buscar a Deus. E é isso que você tem que fazer. Então, é bom, saiba, é bom que você passe os seus momentos sozinhos. Mas não é bom que você atribua culpa às pessoas por, entre aspas, terem abandonado você. Porque você não sabe a luta que elas estão passando também. Não é? Às vezes, quando a gente está em angústia, a gente pensa que o mundo inteiro tem que parar, o mundo inteiro tem que esquecer dos seus problemas e só pensar em você. Ninguém se preocupou comigo, ninguém me ligou, nenhuma ligação, nenhuma visita, ninguém fez nada. você não sabe o que eles estavam vivendo. De repente, eles também estavam esperando de você, passando a luta que estavam passando, de você, uma palavra, amigo, e você não deu. Porque você estava tão consumido com os seus problemas, não era? Então, não deixe isso encher o seu coração de mágoa. Aprenda. Deus nos leva para o deserto para que nós aprendamos a viver sozinhos, na dependência só dele. e isso é bom para nós. Isso nos faz fortes. Isso nos faz pessoas independentes da opinião alheia, da comiseração alheia, dos tapinhas nas costas. Isso nos faz independentes, nos faz mais fortes e nos prepara para o dia em que nós vamos, individualmente, sozinhos, aparecer diante do grande trono do juízo. então, não fique choramingando, não fique se lameando, rolando na lama da palavra empatia, não fique fazendo isso, é feio, é feio e te enfraquece, faz mal para você. seja aberto para o que Deus está fazendo na sua vida, te preparando para coisas maiores. Abra o seu entendimento, diga para o seu coraçãozinho que está aí gemendo, cheio de mágoas, diga para o seu coraçãozinho, perdoa e diga a Deus, Senhor, perdoa a minha imaturidade e perdoe as pessoas contra quem você guardou um sentimento porque elas não deram tapinha nas suas costas, ore por elas e siga em frente, levante a cabeça e cresça. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. e não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!